Gleison, ele mandou, salve tio rei, última reserva que eu recebi foi em maio, recebi duas, eu fiz uma e nunca mais recebi nenhuma reserva. É, faz tempinho. Não há o que fazer, a Uber não tem critério. Não tem, mano. É igual da promoção. Então eu estou aproveitando, é promoção. Vocês estão recebendo? Xícara, promoção. Xícara você tem? Não. Eu também não. Ronaldo tem xícara. Eu tenho. É que ele toma café, eu não. Só que eu não tenho promoção. Só que eu não tenho promoção. Ó, quando eu fui para o Black, eu não lembro a última promoção que a promoção apareceu para mim. Eu fiquei quatro, o pessoal fala, ah, não vem mais promoção para mim. Eu fiquei quatro meses sem Turbo, sem nenhuma promoção, sem nada, zero. Tá tendo Turbo, gente? Tem, eu tenho. Eu fiquei 15 dias parado, mas agora voltando, eu falei, mano, não aparece nada para mim, cara. Hoje tem. Na oportunidade aqui, ó, tem ganho, vocês têm aí? Eu não tenho, ó. O Turbo? Eu não tenho, tem aí, Adela, hein? Eu tenho Turbo. Hoje tem. Mas não vem promoção para ganhar de valores. Ah, ó, pra mim vem. Mas é, vem sem vergonha. 50 corridas, 60 reais. Não, pra mim não está vendo. Cara, cadê as corridas que era para mandar para quem não está trabalhando direito na Colober? Por isso que eu não fazia... É depois de um mês, mano. Hoje tem, ó. Você vê, ó. Das 18 às 19, 5 reais. Um, dois, três. Camada meu, vou lá, faça não sei quantas corridas e ganhe 3.800. Ah, Fê. É, mas é completa. Só que ele falou, mano, vou ficar aqui na quebrada só fazendo... Mas é 99. Uber? Uber? Ele ficou dois meses... Ele teve um problema de saúde, ele ficou dois meses e meio sem rodar. Aí ela mandou o incentivo lá. Faça 100 corridas e ganhe 3.800 e pouco. Ah, tá. Mas é aquele tipo, volte para casa. Volte para casa. O que ele falou que ele vai fazer? Vai fazer só curta. 100 corridas curta, de 7, 8 reais no máximo, pra pegar o restante. 100 corridas? 100 corridas, 3.869. Sem corridas? Porra, você faz... Eu faço uma semana? Tem um mês para fazer. Ah, eu no Blackface, eu faço. Eu faço sempre. Eu tenho um turbo hoje das 18 às 19, de 4 reais. Mas você vê como é louco. A gente não foi almoçar, jantar na terça lá? Na terça não, no domingo. Aí encostou o Rincon e o Geraldo. Os dois com turbo de 7 e eu com turbo de 4 reais. Eu não estou com nada aqui, velho. O meu está de 5 hoje. O meu é de 4 reais. Sempre de 4 reais. Mas também eu fiquei esse dia parado, né? Esses 15 de Uber praticamente eu não liguei. Ah, mas eu acho que não é isso, não, mano. Não dá pra saber, né? Não dá, não tem como saber. Ó, só existe uma pessoa que sabe o critério. Ah, senhor. Ah, senhor. Ó, por exemplo, a 99. Os caras estão recebendo aquelas campanhas que eu gosto de fazer, que é o Multiplica. Pra mim não vem. Também não recebi, não. Eu não recebo. Pra mim ela mandou uma promoção. A 90 Live mandou uma promoção pra mim, Tio Rei, pra eu fazer 110 corridas pra ganhar 135 reais. Aquela do Focado lá. 750 pau, né? É, a cara não veio pra mim. Se vem, eu faço. A minha não veio não, pô. Duvido de ser uma casa daquela pra mim. Focado é outro que trabalha pra caramba. Focado é top. Aí, ó, campanha. Não tem nenhuma. Aí, ó. Agora pra esse aqui, ó. Corre e ganho. Mas domingo. Domingo não tava de 100 carros, pô. Essa semana que eu tô com o carro, cadê? Aí não adianta, pô. Aqui, ó. Ó a minha. Eu tenho que fazer... Aqui, ó. 115 corridas pra ganhar 135 reais de segunda, quinta, 99. Não vou fazer todas as corridas, mano. Eu não faço todas as corridas. Muita? Eu tirei. Não, pra você focar só na 99, né? E complica. É uma semana de trampo. E bem... Uma semana bem... São quatro dias. Dá quase 30 corridas por dia. Ah, não. Sem chance. Bom, tem que ser na quebrada, só as curtinhas e focada na promoção. Não é o meu foco de trampo. E aí tá. E se você não consegue, você... Não, e 135 reais, porra. É muito pouco. É pouco. Eu escolho as corridas. Eu sou meio que nem o dom. Eu não foco em promoção, não. Eu nem olho mais. Eu nem olho mais, porque eu... Esses dias eu tava rodando, apareceu a mensagem do turbo, eu tava longe pra caralho. Agora já foi.